olá amigos do youtube sejam todos bem vindos ao canal da natal host seja bem vindo aqui ao canal você que está chegando pela primeira vez através desse vídeo aqui muito obrigado pela sua visualização e eu espero que eu possa estar te ajudando aqui com com esse tutorial tá eu vou tentar explicar da melhor maneira possível e o convite que eu te faço é se você não inscrito vai no botão inscreva se quiser acompanhar novidades sempre aqui no canal é só você ativar o sininho ajuda compartilhando deixa seu like se tiver dúvidas deixa nos comentários que eu estarei respondendo o mais breve possível nosso tutorial de hoje é o seguinte eu vou mostrar pra vocês como o principalmente os clientes da natal host que está usando o nosso nosso tema de site do nosso tema de wordpress que é portal de notícia e rádio isso também vai valer para portal de notícia rádio gospel tá com esse esse modelo aqui ok e também para os nossos portais de notícias com atualização automática tem temos outros vídeos aqui no canal se você ainda não conferiu veja lá nossos vídeos sobre os portais de notícia que eu tenho disponibilizado aqui no canal ok então esse vídeo vai para os nossos clientes e para você de repente você está procurando como é cadastrar seu site wordpress o seu site pode ser qualquer tema seu site wordpress nos resultados de pesquisas do google existem várias opções do google que o google pode estar analisando o seu site colocando os resultados é contando como quantos cliques tem não é e o principal um deles é usar os anúncios né os tão e o tão esperado anúncio da google eu vou dar um exemplo aqui esse outro esse outro site aqui o pessoal que quer ganhar dinheiro com aqueles anúncios da google então eu tenho outro vídeo aí atrás sobre os anúncios da google mas essa maneira aqui é a mais eficaz que eu fiz e deu certo ó eu fiz nessa conta aqui tá aqui os anúncios aparecendo corretamente direitinho e o a ferramenta que eu vou usar aqui ele também sai contando é a quantidade de cliques que você vai ter no site entre outras opções vamos ao tutorial então primeira coisa que você tem que fazer é você verificar se você está cadastrado no google adsense que é um dos principais automaticamente quando você cria a sua conta no google ele já te cadastra em várias opções e tanto no google adsense como no google análise e entre outros ok então eu vou verificar aqui na nossa lista que temos aqui né google adsense o google adsense também e por aí vai são várias opções e vamos primeiro aqui no eu acho que o de amor vamos ver aqui no resultado nesse caso aqui desse cliente eu vou cadastrar já para ele é apareceu os anúncios e também vou cadastrar já direto no google está aqui ganhe dinheiro com monetização de sites é isso aqui é isso aqui mesmo aqui tem fazer login ou primeiros passos eu vou aqui fazer login não essa conta desse cliente eu tenho 99% de certeza que não está no google então no google adsense por favor veja o vídeo até o fim que é pra você entender direitinho né eu posso estar dando outras dicas durante o percorrer do vídeo é é importante que você quando for entrar pela primeira vez que é o caso dessa conta aqui você faça tudo as deus é configure todas as informações da conta principalmente pra quem é google pra quem vai entrar no google adsense tá por exemplo aqui está pedindo para adicionar um endereço residencial ou confirme o e-mail do telefone de recuperação eu vou fazer esse procedimento aqui é no caso aqui adicionar ou confirmar o e-mail ou telefone de recuperação isso é muito importante se a segurança em um mais cedo mais tarde você vai precisar fazer isso no caso aqui confirme número de telefone para qual pessoa ajuda a casa esqueça senha no caso aqui é muito importante tá importante vocês colocar aqui eu vou colocar o número aqui e volto já já pronto é conforme conforme vocês podem ver aí eu fiz todo o procedimento que ele pediu tá pedindo também para adicionar um endereço residencial eu não vou fazer isso agora tá é importante quem vai trabalhar com 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 isso do google né com ganho com com os anúncios do google tem que fazer todos os procedimentos que ele que eles pedem porque pra no final lá no futuro quando você for receber o dinheiro do google sua conta tá toda verificada tá todos os endereços é confirmado né pra eles começar a atidar as opções de formas de pagamento isso é muito importante tem que fazer todas as configurações do google isso é segurança apertamos em concluir parece que esta conta do google não está associada a uma conta do google adsense tudo bem você pode fazer login com a conta do google associada ao adsense ou inscreva-se para uma conta adsense hoje mesmo justamente vamos criar isso agora vamos nos escrever seu site está pedindo o endereço do site então vou pegar aqui esse link no caso nosso caso é esse site aqui se você ainda não tem um site marque aqui mas se você vai ganhar dinheiro com o google é pra você tem que ter o site aproveita o melhor do google adsense pronto vou marcar isso aqui seleciona o seu país termos termos você tem que concordar com os termos deles se vocês quiserem ler é importante tem que ler para saber do que se trata ok eu recomendo que leia e começa a usar o google adsense e você vai seguindo todas as passas todos os passos que ele vai pedindo que é para a configurar da forma correta conta sobre você veja como os anúncios aparecem no seu site explorar conecte seu site ao google adsense então nesse caso aqui vamos lá isso aqui também é importante seu site conecte seu site ao google adsense copie e cole o código pronto é aqui onde eu quero mostrar uma coisa a vocês tá é é aqui onde eu quero mostrar uma coisa a vocês deixa essa parte aí ok deixa essa parte aí você vai entrar no administrativo do seu site tá entre com o seu login e senha usuário e senha muito bem vamos lá isso aqui é coisa do navegador vocês salvo se vocês quiserem vou deixar salvo aqui mas eu não recomendo salvar maravilha agora é o seguinte ó é é importante vocês vão precisar instalar um plugin esse plugin que eu vou indicar a você atenção vale para os nossos temas aqui da natalhost para os nossos clientes que usam e também vale para você que tem aí seu site wordpress ok e tá querendo conectar é sua sua conta né é do google a o seu site isso inclui várias opções então então observa bem vocês vão precisar ter esse plugin aqui instalado ó eu tô com ele aqui no meu computador o kit do google né google site kit vocês vão precisar ter ele instalado vamos aqui em a plugins cadê vamos procurar aqui plugins ó clique em plugins e com certeza ele não vai tá não vai ter aqui tá ele não tem aqui ó então é o seguinte aos clientes da natalhost você tem que solicitar ao atendimento ok a instalação do kit e a você meu amigo você vai baixar vai baixar ele tá aqui ó eu vou deixar o link aí na descrição para vocês baixarem tá e vai e vai colocar na sua hospedagem ok em nosso caso aqui nós já estamos com a hospedagem aqui aberta fica atento o seguinte você tem que colocar ele já descompactado coloque ele descompactado eu vou voltar aqui você tem que ter um conhecimento de hospedagem tá fica atento nisso principalmente para quem tem site próprio é quem não tem o site próprio aliás quem tem o site próprio tem a hospedagem mas não tem tanto conhecimento é só me chamar aí no whatsapp que a gente faz esse serviço para você porém existe uma taxa adicional tá pra quem não é cliente da natalhost fique atento a isso agora se você é não se você não é cliente da natalhost se torne hoje mesmo tem um bem eu também tenho hospedagem disponível certo é no caso vamos aqui plugins e vou pegar ele aqui ó vou soltar aqui eu uso o file exila para subir arquivos que é o mais rápido para mim é o melhor que tem para não corromper nenhum tipo de arquivo vamos aguardar subir não pula o vídeo tá tendo dúvidas volta ao vídeo novamente e assista tá pode assistir o vídeo tá aí gratuito para você fazer para você entender estou tentando explicar da melhor forma possível para te ajudar tá subindo 1.100 arquivos vamos aguardar aí show de bola pronto finalizou aí o envio eu tive que cortar aí o vídeo para não deixar tão grande né ok mas vamos lá vou atualizar aqui a página dos plugins dá um f5 aí no seu teclado ou botão direito do mouse e procura a opção recarregar vamos verificar aqui vamos verificar ele apareceu aqui ó pra você que está instalando no seu site wordpress então faz esse procedimento vamos ativar inclusive ele já tem uma atualização disponível vou aproveitar e atualizar ele aqui para vocês verem atenção você cliente da natalhost você não é precisa fazer isso você tem que solicitar ao suporte ok ele já apareceu aqui ó segura aí que a gente vai já já para ele vamos atualizar primeiro aqui ó kit site kit by google é isso que vocês precisam para o seu site aí para cadastrar todo indexar seu site para ganhar dinheiro com seu site para o google analisar seu site os cliques os acessos etc se o vídeo ficar um pouco grande eu peço desde já desculpas a vocês mas eu prefiro deixar ele grande e deixar o mais explicado possível para que você não fique pesquisando muitão aí tomando pesquisando muito e tomando o seu tempo né pronto já está atualizado vamos agora para o bicho aqui ó clica aqui em sit kit vamos aqui em one shoulder sei lá esse nome aí clica aí configurações do site você só tem que conectar ó conecte a conta análise com parte de configuração então vamos fazer isso clicamos aí e tal e aqui acessar a conta é só vocês se conectar usando o kit o site kit google né o kit da google dá todas as permissões ó continuar configuração do kit beleza compartilhe dados de uso anônimo para ajudar isso aqui fica a critério de vocês tá bom eu vou fazer isso também para esse vou deixar o site aí de exemplo para você que está procurando o site wordpress é lembrando que eu não só trabalho com rádio e tv online eu também trabalho com blogs e portais de notícias tá é só você entrar em contato aí falar qual é a sua ideia o que você gostaria de fazer a gente vai fazer um trabalho juntos pode acreditar nisso aí pronto tudo tudo certo aqui vamos aqui em painel então houve um erro ali houve um erro vamos fazer novamente aqui tá aqui ó a instalação do kit foi interrompida porque você não concedeu permissões necessárias vamos lá não entender onde foi que eu errei aqui vamos ver ó tem que marcar as caixinhas não esquece ok tem que marcar as caixinhas para o processo dar certo aí ele vai começar a verificar ó verificar google verifique propriedade do site então certo então certo configurar 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 google análise google análise ok no caso crie sua conta no caso não tenho conta vamos criar então vamos criar então continuar vamos lá pronto aqui já deu certo 1 agora aqui deu erro também bem vamos verificar verificar aqui vamos ver se aqui também reconfigurar reconfigurar o plugin já sim então vamos continuar parabéns parabéns por concluir as configurações do seu site kit pronto está tudo configurado vai aparecer tudo aqui ó aí vocês também ó conectar-se ao google adsense que é exatamente isso aqui cadê pessoal está aqui ó aqui não esse aqui se você não está conseguindo adicionar o código conforme eles estão pedindo aqui você usa exatamente o kit vamos fazer isso agora você está no controle certo então conectar agora vamos aguardar aí vamos clicar e aguardar né perfeito e aperta em continuar não tem nada aqui para a gente marcar se você não está conseguindo fazer esse procedimento aqui que ele está informando use o kit do google tá que é exatamente isso aqui que estamos mostrando pois é pessoal o problema aqui é porque a conta é nova e ela ainda não está pronta a gente ainda não fez todas as verificações dela a gente vai voltar aqui fica ó o seguinte se sua conta já se sua conta é nova você vai ter que configurar toda ela no google adsense conforme eles pedem eu vou voltar aqui na página inicial então vou fazer tudo isso aqui que eles estão pedindo tá no caso para essa conta aqui ok então você vocês façam aí direitinho faz tudo que eles pedem que é para eles eles liberarem a conta se sua conta já é antiga se você já tem uma conta então é só você se conectar usando as ferramentas usando a ferramenta aqui voltando aqui para o site como a nossa conta ainda não está liberada então isso aqui não vai dar certo fique atento você que é cliente da natalhost ok você para você ganhar para dar certo essas configurações aqui você tem que ter uma conta ativa no google adsense se você ainda está tendo dificuldades na criação da conta e na configuração dela tenho certeza que no google no youtube tem muitos tutoriais ensinando a como criar como configurar como deixar ela pronta para você usar no seu site essas informações vai para você que é cliente da natalhost eu vou dar um exemplo eu fiz nessa daqui conforme eu falei atrás os anúncios estão aparecendo normalmente a conta que está sendo usada nesse site aqui já foi verificada e já está sendo usada aí conforme vocês estão vendo tá então é isso ok voltando aqui para o site não deu certo para essa conta aqui para esse site aqui para esse cliente aqui na verdade não é para o site e sim para o cliente é porque ainda é uma conta nova então tem que esperar alguns dias para ser aprovada verificada direitinho tá conforme vocês estão vendo aí ó tudo configurado aqui aqui tem confira quantas pessoas estão visitando seu site é só configurar aqui que exatamente aqui ó configurações também aí aqui vocês tem que conectar ó se vocês tem conta no google no caso aqui só está essa não sei o que console o AdSense não deu certo e não está conectado AdSense não está conectado o análise não está conectado e esse outro aqui tá não sei qual é esse outro vamos clicar esse aqui esse análise aqui vamos conectar ele agora vamos editar no caso aqui continuar configurando o módulo sim sim também não tem conta ó então vamos ter que criar agora criar a conta eu vou trazer mais vídeos escolha a conta que você vai usar eu vou trazer mais vídeos relacionado a isso aqui para o canal é só você inscrever-se ó marca as opções aí para ele liberar tá eu vou trazer mais vídeos sobre esse conteúdo aqui para o canal se você quiser acompanhar inscreva-se se esse vídeo aqui não te ajudou peço desculpas eu estou tentando fazer da melhor forma possível tá e ele está lendo aqui ó fazendo está se conectando tudo direitinho vamos aguardar aí e eu tenho outras configurações para fazer em outra conta então vou trazer mais sobre isso temos que aceitar isso aqui aceitou se está em português botão direito se não está em português botão direito do mouse traduzir para português eu quero que ele traduza vai traduzir não é ele não quer traduzir não sei porquê então aperta aí no botão azul vamos esperar ele carregar né então olha e aí 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 Maravilha Parabéns por concluir as configurações Para o análise Por aí vai Coletando dados E vai aparecer tudo aqui Já está tudo configurado Para você que é cliente Wordpress Para você que tem O site Wordpress Você já vê tudo aqui na tela Do próprio painel administrativo Ele está coletando dados Então já está tudo configurado Vai aparecer tudo aqui Pronto Quando vocês acessarem Vocês vão procurar aqui O site kit Que tem aqui o painel E ele vai mostrar tudo Infelizmente não deu certo Só a questão Dos anúncios do Google Porque a conta é nova Conforme vocês podem ver aí E vocês viram no vídeo A conta é nova E ele ainda precisa ser aprovado Ainda precisa fazer Algumas outras configurações Lá na conta Mas eu vou trazer breve Essa atualização Tá aqui ó Tá aqui ele não deu certo Então vou trazer breve breve A atualização usando Essa mesma conta Ok Ou então usando outra E fica atento aqui no canal Vou trazer mais vídeos Sobre esse conteúdo Para vocês Tá Olha Muito obrigado Pela sua visualização Espero que vocês Tenham entendido Tá bom Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Que eu estaria respondendo O mais breve possível Desculpa De verdade Se Ficou confuso Tá Em algum momento Mas volta ao vídeo Vê novamente Que vai dar certo Não pula Veja todinho Que é para dar certo Aí Você entender Tá bom E é isso Muito obrigado A todos vocês Um grande abraço E a gente se fala No próximo vídeo Aqui no canal Tchau